Eu mori no março de 9 de março de 1978, eu não era funcionário público, serviço e tribunal distrito dele. O atendimento do centro do Dr. Marca, desde o início, eu senti contente e senti motivado para consultar o Dr. Marca. Primeiro, o atendimento do Dr. Marca, foi a informação que declarou, foi a informação extra que o Dr. Marca. Daíno, o segundo tempo, a gente�� não foi para o Dr. Marca. O Dr. Marca, durante o início, o Dr. Marca, foi a questão da ciência. O Dr. Marca,細, a gente precisa de cagarras, 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 o Dr. Marca. Então, a gente tem que estar com a sua vida. A semana a semana, a gente tem que conseguir e a gente ficar com uma fuma de cigarro. Antes, a gente ficar com uma hora toda, depois de fazer tratamento, a gente ficar com uma fuma de cigarro. E a gente sentir que a gente ficar com uma condição, a gente sentir que está muito bem. Antes, a gente sentir que tem um cazamento, a gente sentir que não é mais ross. Mas a gente tem que ter mudança e mudança para a vida. Apenas a nossa família. A família e a fumadora. Agora, a gente tem que fazer uma doutora no centro. E quando a gente tem que fazer um centro no município, Então, eu vou consultar também para dar uma nova ideia para que a gente tenha que se morrer no habitante da vida. Então, eu vou fazer isso.